Temos que fatorizar 49x² menos 49y². Ora, existe aqui um padrão com o qual podem já estar familiarizados, mas para ter a certeza que estão, vamos pensar sobre o que é que acontece se multiplicarmos a mais b vezes a menos b. a mais b vezes a menos b. Se multiplicarmos isto, temos a vezes a, que é a², mais a vezes menos b, que é menos ab, menos ab, a vezes menos b, e agora mais b vezes a, que é a mesma coisa que ab. Mais ab. E, por fim, temos b vezes menos b, que é menos b². Quando fazemos isto, temos um menos ab e um mais ab, que neste caso cancelam. E ficamos apenas com a² menos b². Agora, aquilo que temos aqui é exatamente este padrão. 49x² é um quadrado perfeito, e 49y² é um quadrado perfeito. Podemos reescrever como aquilo. Podemos reescrever isto aqui como 7x² menos, e agora vou fazer a azul, 7y². E podem ver que é aquele padrão. É a² menos b². Então, se quiserem fatorizar isto, se usarem apenas este padrão que acabámos de encontrar, que vem daqui, diriam que isto é a mesma coisa que a, a, neste caso, 7x, mais b, mais 7y, vezes, outra vez, 7x, menos 7y. E terminaríamos. Mas, existe um caminho alternativo que podíamos usar para fatorizar isto, e seria completamente legítimo. Poderíamos começar do início e dizer, sabem que mais? 49. Este 49 aqui é um fator comum. Então, deixem-me pô-lo em evidência. Então, poderiam dizer que isto é equivalente a 49 vezes x² menos y². E podem dizer, isto encaixa no padrão. Isto é a² menos b². Então, isto será x mais y, vezes x menos y. Então, tudo isto seria 49 vezes x mais y, vezes x menos y. E para verem que isto aqui, para confirmarem que isto aqui é exatamente a mesma coisa que isto, podíamos pôr o 7 em evidência em cada um destes termos. Pomos um 7 em evidência neste termo, pomos um 7 em evidência neste termo, e quando os multiplicamos, obtemos o 49. Então, estes, este ou este, são ambos caminhos para fatorizar esta expressão.